Mercado de trabalho no sentido oposto à pandemia. Mesmo com os impactos na economia em dezembro de 2020, o emprego no Ceará apresentou expansão de 3.831 postos de trabalho. O saldo representa o melhor resultado do Nordeste e a segunda melhor do Brasil para o período. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Caged. Acreditamos que um dos principais fatores seja todo um trabalho que vem sendo continuado ao longo dos últimos governos do âmbito do Estado com o propósito de contribuir decisivamente para o crescimento econômico e social do Estado. Então, tudo isso faz com que a própria iniciativa privada se encha, digamos assim, de um grau maior de confiança em relação ao Estado do Ceará comparativamente a vários Estados. Os bons números foram puxados principalmente pelos setores do comércio e serviços, revelando um saldo positivo de 18.546 empregos com carteira assinada gerados no Ceará, bem acima dos 10.319 registrados em 2019. Entre os fatores que impulsionaram um bom resultado está o investimento em educação. Nós estamos num momento cada vez mais em que as organizações são pressionadas por melhores resultados e melhores resultados certamente a gente consegue obter com uma base, com uma formação educacional mais sólida. E a expectativa é positiva também para os próximos períodos. Mais postos de trabalho e empregos criados no Ceará em diversos setores. Os números apontam para uma recuperação do mercado de trabalho, mesmo com as adversidades provocadas pela crise sanitária. Com a vinda da vacina, então a gente já começa a viver uma ambiência bem melhor do ponto de vista da saúde pública, que certamente vai refletir também na saúde econômica do Estado. com a vinda da vacina, então a gente já começa a viver um bom resultado. E aí E aí E aí Obrigado.